Música Música Senhoras e senhores Batalha do Nantipo A redução aqui Na TV Nocaute Vamos agora para o combate entre Herbert Brito versus Raul Furlani Herbert está ali De calça vermelha E o Raul Furlani De calção branca Está ali na trocação branca Já vem ali com tudo Os dois atletas Esse comissão de raud Entrou ali em direto Do Herbert Foi bem agora no No chute ali na região do abdômen Do Herbert O Herbert por sua vez Vem também contra atacando Vem com tudo Contou ali um direto Acertou Foi bem contra o Raul Vai soltando e despedindo Alguns golpes Do Herbert De uma vez Contou ali um direto No chute de distância O Raul O chute de baixo Do Herbert Cinturou e levou para o chão agora Foi bem demais O Raul Tentando se esparramar Tentando fazer a montada Também ligeiro ali o Herbert Brito Uma luta Uma luta começou bem movimentada em pé O Herbert Brito mostrou um pouquinho Um pouquinho mais de ferramentas Como ele deu mais golpes do que o Raul E o Raul conseguiu uma boa queda agora Está tentando trabalhar por cima Mas uma luta começou bem interessante Achei que o Raul teria um pouquinho de superioridade em pé Mas acabei que vi o Herbert aí sendo bem melhor na trocação Agora o Raul tendo que recorrer a parte de sola Ali foi muito bem Desferindo ali alguns golpes O Raul vai castigando o Herbert Aproveita o bom momento que está por cima Do Herbert Vai machucando ali O rosto do Herbert e o Raul Mais uma vez Dando várias maquiçadas Com o rosto de luta Vamos aí praticamente no primeiro round Você vê ali a tentativa de sair Ali debaixo o Herbert Brito Sente bastante dificuldade Os braços ali do Raul está preso Está tentando soltar E aí quando o solta Ele consegue bater O Herbert O Raul dá uma olhada ali Os seus fornos O Herbert vai lá para o pé de pé O Herbert de pé Uma vez as atletas ali Inicia o combate Tentativa do chute alto ali O Herbert Vem definido pelo Raul Inspira o Raul Vem na trocação Tentativa agora do single leg Do Herbert O Raul tenta o encaixe ali Na guilhotina Não consegue Encaixar direito Segura ali o braço do Herbert Segura ali o braço do Herbert Não deixa o Herbert trabalhar Vai trabalhando Tentando pegar o pescoço Do Herbert O Raul Trabalhando a cotovelada ali na cabeça Do Herbert O Herbert insistindo Em derrubar o Raul Agora sim Ele consegue E ainda mesmo assim Com muita dificuldade Vai sendo prensado Na grade O Raul Mais uma vez ele puxa ali O Herbert O Herbert pra baixo Estica ali os braços Vai se defendendo O Herbert Ficou puxado Conseguiu Ficou ali embaixo Do Herbert É O Raul investiu Numa queda ali Numa situação bem estranha Só fez o peso Em cima do Herbert Ficando por cima ali Mas o Herbert foi ligeiro Conseguiu reverter Agora os dois Estão se levantando Mas mesmo na luta Na grade O Herbert Está trabalhando Um pouquinho melhor Também nessa parte De clinch Essa parte de Luta mais agarrada Mesmo Sem contar mais Desenvolvimento do solo Olha aí O Herbert agora Na montada Ali Na sentada Eu diria Uma montada Diferença Mas uma montada Que pode aí Ser bem Ranejada Pelo Herbert Sempre tem pouco tempo Sempre tem menos de 10 segundos Para trabalhar Não vai ter muito tempo Para progredir Estamos já no final E aí sim Terminou O primeiro round Entre Herbert Brito Versus Raul Fulani Uma luta pequena Uma luta Bem aberta Tanto o Fulani Quanto o Herbert Não economizando tanto Nem Se escondendo Tanto da luta Para mim O Herbert Levou a melhor Nesse assalto Conseguiu controlar Mais as ações Tanto na trocação Tanto na parte De solo E até na parte De clinch Só para mim Foi superior Que o Raul Nesse primeiro assalto É uma luta Que ainda está em aberta Ainda consigo Não consigo ver O Herbert Com tanta vantagem Assim Então para mim É uma luta Que ainda está em aberto Mas que para mim Nesse primeiro assalto O Herbert venceu É uma luta Que ainda está em aberto Que ainda está em aberto É uma luta Que ainda está em aberto É uma luta Que ainda está em aberto Pronto, vamos agora na inicial segundo round, Herbert Brito versus Raul Furlani, o melhor do MMA, você vê aqui na TV Nocaute. Vamos ver que está no centro do queijo o Herbert Guiana, o Herbert Brito, ali o chute na coxa do Levy, do Raul, o Herbert tenta também salvar mais um na região das costelas, bem demais ali o Superman Punch, sentiu o Herbert, o Herbert tenta castigar, tenta aproveitar o bom momento o Raul. A minha escolha, um choco giratório, tentou também um sublimitante ali o Herbert, mas foi mais fraco. Um pouco mais lento agora esse segundo round, aqui os golpes do Herbert um pouco mais lento. O Raul tenta ali fazer a marcação, quase que acerta ali o jab, o Herbert Brito. O Raul tenta trabalhar, foi por baixo, estivou bem o Raul, está mais inteiro na luta o Raul. É o Raul melhor agora nesse momento da luta, conectou um bom golpe ali no começo do round, o Herbert está mais lento, está telegrafando mais esses golpes, não está conseguindo tanto acompanhar as ações, dar essas respostas, mas são golpes mais isolados, né? E o Furlani aproveita esse bom momento para ir crescendo na luta agora, boa queda aplicada. O Raul acabou deixando o pescoço ali, acabou, deixou, o pescoço escapou, foi bem, tenta fazer a montada ali em cima do Herbert. O Herbert tenta se defender, segura ali os braços do Raul. É o momento também, apesar do esforço físico, é o momento que ele tenta pegar um fôlego. Vai tentando trabalhar ali por cima ainda o Raul Fulani. Você que vai conferir disputa de cinturão nessa edição do Batalha MMA Championship. E aí tentando pegar o braço do Raul, o Herbert consegue puxar. Aí consegue girar o corpo ali do Herbert e tenta pegar ali o pescoço do Herbert, o Raul. Vai tentando alguns golpes, fazer o giro. A tentativa ainda ali do Raul, não conseguiu, girou, mas ainda está com corpo em cima do Herbert. Vai batendo com o cotovelo na região das costelas. Vai castigando ali aos poucos, né? Amassando a carne ali o Raul. É, o Raul está aproveitando para tirar toda a mágoa aí do que sofreu do Herbert. E agora o árbitro colocou a luta em pé. Eu aguardaria um pouquinho mais, né? Porque o Fulani estava em uma posição de... Já estava progredido já ali na área do solo, mas agora crescendo na luta o Herbert. E aí está feia, foi pra cima o Herbert. Tentou agora a joelhada, passou no vazio, mais uma vez tentando puxar o Raul. Tentando puxar o pé. Ali o Herbert. Tentando de qualquer forma, ali, colocar o Raul no chão. Tentando segurar ali no pescoço. A pintão de letina. O Herbert. O Herbert. O Herbert. Que vai tentar ir pelas costas. Aproveitou o bom momento para castigar ali. A cabeça do Herbert. O Herbert viu que estava ruim. Tentou sair. Temos aí menos de 10 segundos para terminar esse segundo round. Aí chegamos ao final desse terceiro round. E aí os atletas bem desastados, né? Para ir para o terceiro. É, o segundo round, o Herbert principalmente sentiu bastante o ritmo. Não sei como vai voltar para esse terceiro assalto, né? Eu acho que o Raul conseguiu ser recuperado aquele primeiro round. Para mim, venceu esse segundo round. Deixou a luta empatada. Deixou em aberto a luta aí para o terceiro assalto. E é uma luta que agora, no terceiro assalto, é de superação para os atletas, né? Porque estão bem cansados. Já não estão mais naquele gás do início. Então, os golpes já estão mais lentos. As entradas de quedas, da mesma forma, estão mais lentas. É uma luta realmente agora mais de superação para os dois atletas, né? Vamos ver o que é que dá. Vamos ver se eles conseguem se superar e faturar a vitória. Mas acredito que é isso. Esse terceiro assalto define o vencedor. Para mim, cada um venceu um round. E esse terceiro define o vencedor. Quem vencer esse, vence a luta. Quem vencer esse, vence a luta, vence a luta, vence a luta. Vence a luta, vence a luta, vence a luta. Deu um para o Rebert. Deu um goleia, acertou um dia o Javi do McDorby. Foi ali um direto. Do Rebert e do Raul. Raul tá com a guarda baixa, ali. Os dois, né? Opa! Agora entrou bonito. O Jeb balançou a cabeça, o Herbert vacilou. Alva esperta, soltou ali. Luz e Silben está de pé ainda o Herbert. Entrou ali um bom chute. A mesma das costelas, o chute do Raul. Começou, ficou no meio do caminho do Raul. Outra vez, o passivo de chute ali no alto. Puxa para o chão. O Herbert segura os braços do Raul. Não tem o Raul preso ali. O Raul vai tentando despedir a minha espécie de toda a lada. Vai tentar trabalhar o Jiu Jitsu. Puxa o Herbert. Prendeu ali. O Raul ainda sem ação. Em cima do Herbert. O Raul aproveita. Pode tirar uma casquinha. Está ali agora o Raul. Aproveita o bom momento. Segura o braço ali do Herbert. dá umas marretadas, o Hebert tem uma boa resistência, não dá pra acreditar quase no faceado se é só o cansaço, porque tá bem mole ali o Hebert tomou alguns óbitos mais tão pendentes no tempo e agora no solo se compra alguns óbitos que estão conectados bem limpos o rosto e o Hebert tem que sair daí, tá, por baixo, já não é uma situação muito favorável, ainda mais quando você toma um atraso aí como o Raul vai conseguindo impor nele em alguns momentos, né, ele explode alguns socos aí, socos que explodem, né, eles conectam limpos no meu Hebert, então tem que sair daí o Hebert pra se conseguir se manter na luta, né, porque até o momento tá tudo na mão do Raul pra vencer essa luta. O Raul fica por cima ainda, vai pontuando ali, bateu bastante ali no Hebert, esperando ali alguns socos, tentando também acertar o cotovelo, aí o Marçal vai lá e põe a luta de pé, tentou segurar ali mais uma olhada, foi bem mais uma vez o Hebert, tentou segurar a aviadora, o Raul tentou colocar no chão e conseguiu, mais uma olhada, mais uma olhada, mais uma olhada, mais uma olhada, o Raul fica ali por baixo, o Raul estuda um pouco, o Raul aproveita pra bater ali na cabeça, ali na região do rosto, e também na lateral ali do Hebert, agora fez a montada, vai castigando o Raul, tenta girar de um lado pro outro, fica sem reação o Hebert, o Marçal acompanha ali tudo de pertinho, tenta ver se tem reação o Hebert, e a gente vê que os golpes do Raul são lentos, e ainda tem movimento ali, o Hebert, o Hebert tem uma situação muito complicada, ele praticamente empenhando bastante nesse terceiro round, enquanto o espaço vai batendo ali, o Raul, estamos chegando já no final desse terceiro round, e a decisão vai ficar pro juízo, é rapaz, o terceiro round, talvez o mais claro da luta, pra mim o Furlani venceu, o segundo e o terceiro assalto, o que deixa ele com a vitória aí no resultado da luta, só resta realmente aguardar o resultado oficial, mas foi uma luta até um pouquinho abaixo do que a gente esperava, achava que a luta seria um pouquinho mais movimentada, mas os Hebert estavam bem desgastados já desde o segundo assalto, contudo foi uma luta que não foi ruim, só foi mais lenta do que o previsto realmente, e pra mim o Furlani sai vencedor. O que é isso? o nosso primeiro primeiro primeiro, o dia na Pixel Maia, traeme o Deus que Deus do quequer com você. Camargo, você dá adivontos, e real? É ativo, 26 pela luta até a sete, intensosôn арes, e br様 de coter, o vencisco, o vencisco grát? O vencisco grátis, A CIDADE NO BRASIL